Todos os vídeos dublados por esse canal possuem autorização do Criador para serem dublados e postados aqui. Link do Criador na descrição. Olá, meu nome é Heiber, tenho 19 anos e moro com a minha irmã mais nova. O nome dela é Nina. Meus pais morreram quando eu tinha 13 anos e minha irmã mais nova tinha 1 ano, então sempre fui eu e ela. Minha vida foi difícil sem meus pais. Tive muitos problemas, cuidei sozinha da minha irmã e até hoje cuido. Mas tudo melhorou pra nós depois que eu conheci minhas melhores amigas. Comecei a trabalhar e minha irmã soube ficar sozinha. Ela me irrita às vezes, que dá vontade de esganar. Somos bem felizes juntas. Eu não sabia que enfrentaria outro problema. Mal sabia eu que a minha vida iria mudar. Tá bom, parei por aqui. Fiquem com a minha história. Nina! 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 Pra que esse estresse? Três vezes. Três vezes o quê? Chamei você. Desculpa, da próxima. Não passa. Você já vai? Sim. Feliz aniversário! Quando eu voltar, vou te levar pra sair. Vamos nos divertir muito e madrugar. Te amo, mana. Tchau. Na moral, eu vou bater nela. Ela se atrasou de novo. Eu também quero. Cheguei. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Na próxima, vamos sem você. Hoje faremos o quê? Eu tava pensando em faxina. Eu tava pensando em faxina. Lá no shopping. Já marquei com eles. A recompensa são roupas e 500 reais. 500 pra cada e 5 peças de roupas cada. Mas, teremos que fazer a faxina em todos os andares. O que vai levar o dia todo. Vamos comer lá mesmo. De graça. Então, vamos logo. Ih, amiga. Vai ser uma trabalheira. Vamos começar. Gatona. A melhor parte do shopping, sem dúvidas. Finalmente acabamos. Já tá bem tarde. Pois é. Vou indo. Tchauzinho. Cara, eu já tô ficando sem paciência. Você vai falar ou não? Oh, não. Será que ele me viu? O que eles estavam fazendo? Tenho que ir. Nina! O que houve? É que você sempre chega cedo. Eu achei que tivesse acontecido alguma coisa com você. E eu fiquei tão preocupada. Sinto muito. Já tá tarde pra fazer alguma coisa juntas. Vamos madrugar. Eu também posso ser uma excelente Masterchef. Ih! Ah! Dia seguinte. Já vai. Eu deixo. Já vai, caramba. Ai, pessoa impaciente. Eu tenho que tirar férias. Pra curar pessoas assim. Ai, eu vou matar uma bicone em tudo, chata. Mas ela acaba, esse é ruim. Olha a audácia, seu tiozão. Quem mandou você entrar? Pode pra cima, tio. Eu fiz dois anos de karatê. Tenho medo de tu não. Você é doida? O que você quer aqui? Eu vou chamar a polícia, seu intruso. Meu nome é Ray e eu, seu? Ninguém perguntou o seu nome. Você não vai responder? É Nina. Bom, Nina... A... A Heber mora aqui? É minha irmã. Ela mora aqui. Você pode chamar ela pra mim? Bondi... Você? E aí, princesa? Heber, né? Como sabe meu nome? Meu nome é Ray. Eu estou bastante decepcionado com você. Foi aonde não devia e viu que não podia. E agora tem consequências. Sinto muito. Por favor, não faça nada comigo. Desculpa, vamos fingir que eu não vi nada. Desculpas? Se isso resolvesse tudo, eu seria amigo do presidente. Eu não queria ter ido lá. Mas foi. Por favor, eu tenho uma irmã mais nova pra cuidar. Se fosse tão fácil confiar nas pessoas... Olha, eu não vou fazer nada com vocês. Mas em troca disso, eu quero que se case comigo. Nem pensar. Eu nem te conheço e não gosto de você. Eu nunca faria isso. Escuta, ou você aceita, ou algo pior pode acontecer com... Com a sua irmã. Até porque não é só minha gangue que sabe de você. Sabe aquele cara que você viu? Naquele que o Kisuya estava junto. Ele é da gangue rival. E pode ter certeza que se você... Viu membros de qualquer gangue em trabalho, eles acabam. Pra não sofrer nenhum risco. Eu estou oferecendo segurança. Pra que nada aconteça com pessoas inocentes. Essa é a primeira vez que alguém nos vê. E por que quer que eu case com você? Eles não mexerão com você. Sabendo que você é minha mulher. E pra várias missões e festas, tem que ter um acompanhante. De preferência, casado ou casada. Por quanto tempo? Dois anos. Não se preocupe. Sem relações a mais. E outras coisas a propósito. Nesses dois anos e meio, você será da gangue. Você vai trabalhar pra mim. E nem pense em tentar fugir. E você passará a morar na minha casa. E as suas amigas também. Como você sabe delas? Agora você sabe o perigo que corre, né? Arrume essas coisas e vamos embora o quanto antes. Que carrão, tio! Muito obrigado. Vamos? Que casa bonita. Bem-vindas ao meu castelo. Eu adorei! Eu fico feliz que você gostou, Nina. Nina, vai explorar a casa, beleza? Tá bom! A gente vai se casar hoje no final da tarde. Os meus homens vai levar você e as suas amigas para o shopping. Que barulho é esse? Deixa a gente sair daqui! Eu já disse que não, sua chata! Meninas! Poderia acalmar as suas amigas, por favor? Pode deixar. E foi isso. Nossa amiga! Mas estou feliz por estarem aqui. Temos que ir logo para o shopping. Pois é. Não queremos atrasar a noiva. Não enche, Hillary. Amiga, sai logo daí! Eu quero que conheça os meus homens. Tyler, Kisuya, Drake, Kyton e Wheeler. Essa é minha futura mulher como vocês sabem. E também a nova membra da gangue. Junto com a Hillary, Maya e Izumi. Pode se retirar, Heber. Eu quero que nada aconteça com a Heber. Você gostou dela, não foi, Ray? Na gangue Hataki sabe quem ela é. Então quando ela sair e eu não estiver por perto, tratem de protegê-la. Aqueles caras são difíceis de mexer. Mas a elite é milhões de vezes melhor. Mais tarde, no casamento. Não acredito que você vai se casar desse jeito. Para um casamento de uma original... Ela ainda não chegou? Não. Gente, ela chegou! E foi assim que eu perdi meus empregos. Vai falar com ela. Heber, sinto muito por tudo isso. Você tá bem? Estou. Só é estranho me casar com quem eu mal conheço e com quem eu não amo. Eu tenho 19 anos, e você? 20. Isso tudo não passa de dois anos. Tanto faz. Mas a gente vai ter algumas regras. Você não vai sair de casa pra nada. E se sair, vai ser com os meus caras. Ou comigo. Se você tentar fugir, eu vou atrás. E eu não queira saber o que vai acontecer se caso me trair. Ora, seu ca... Oi, Nina. Minha filha tá casada. Onde eu vou dormir? Eu preparei um quarto especialmente pra você. Eu amei tudo. Obrigada, tio. Vá dormir, ok? Boa noite. Boa noite. Esse é o seu quarto, loirinha. Espero que tenha gostado. Naquela porta ali no fundo, esse é o closet. Boa noite. Nossa. É lindo. Na madrugada. Na acordada a essa hora? Não te devo satisfação. Ah, mas é claro que você deve. Eu não sei o que está tentando fazer. Mas se pensa que vai conseguir alguma coisa comigo, está enganado. Se passaram dois meses desde o dia que eu casei. Minha vida mudou completamente, mas... Não era tão ruim como eu pensava que seria. Não era tão sufocante assim. Eu comecei a me acostumar. Principalmente com ele. Mas não significa que eu deixei de desejar o fim disso. Cadê meu chocolate? Foi tu, né, pirralha? Minha não sabe o que você tá falando. Admita, pirralha. Foi tu ou não foi? Foi sim. E daí, hein? Ora sua, me devolve! Não tem como eu te devolver, tiozão. Ele sumiu. Foi pra cucucunha. Eu comi seu chocolatinho. Peixinho no ombro, querida. Adeus. Eu tenho mais o que fazer. Volta aqui, pirralha feia! Tá gatinha, meu amor. Deixa disso. Ah, para vai. Eu sei que você gostou do elogio. Vamos. A gente se separa aqui. Eu poderia aproveitar a oportunidade e fugir. Tenta! Tem várias seguranças lá fora. Boa sorte, vai precisar. Porque você tá de máscara. Eu sou o líder de uma gangue, Herbert. Eu não posso tá me expondo publicamente. E eu, não preciso de uma? E esconder esse rostinho lindo? Não precisa. O Drake e o Tyler vão dizer o que você vai fazer. Hmm... Eu vou indo. Então, Herbert, você entendeu? Sim. Me diz, Tyler. Por que ele me escolheu? Tá falando do Ray? Porque quando ele colocou os olhos na garota que invadiu nossa privacidade, ele ficou doido. Ou seja, ele gostou de você. Pois é. Ele realmente gostou de você. Ele nunca falou pra mim, mas tá óbvio. Eu odeio ele. Eu estaria muito bem se ele não tivesse me obrigado a casar com ele. Não vejo a hora de estar livre. Você sabe que ele fez isso pra te proteger. É, mas... Esquece. Vou sair daqui. Ela ainda vai amar ele. E a gente vai ser titio. Nada melhor do que trabalhar do lado de fora. Vejamos aqui... Economias da empresa. Acordos. Taxas. Socorro, Deus. Não estou entendendo nada. Aquele ser me contratou sem entrevistar. Se o Ray ver que eu não tenho experiência, ele vai me demitir. Vou agorinha lá nele. Fiquei sabendo que o chefe casou. Tem uma pessoa que não vai gostar disso. Quem será ela, hein? Vai saber. Hoje chegou uma novata. Eu vi ela esperando lá fora. Deve ser só uma empregada. Temos papéis mais importantes. Me deixem falar com ele. Seus idiotas, saiam da frente. Eu sou a esposa do Ray. Esposa de quem? O que você quer com o Ray? Não é da sua conta, folgada. Rapaz? Pega pipoca, Tyler. Isso tá melhor que novela mexicana. A propósito, quem é você? Eu sou a mulher dele. E você, quem é? Ele não pode ter casado. Que pena, né? Eu vou entrar mesmo assim. Rapazes, liberem a passagem. Thomas, trouxe o que eu te pedi. Que porcaria é essa, Ray? Mas... Que... Que raios. O que você tá fazendo aqui, Cassie? Como pode ter se casado de novo? Eu não te devo satisfação da minha vida. Como pode ter feito isso comigo? Eu que sou sua mulher. Não, Cassie. Você não é. Você deixou de ser há muito tempo quando me traiu. E foi por isso que eu me divorciei de você. Eu já pedi desculpa. Eu te amo ainda. Você não me ama. Você nunca me amou. Se não, não teria feito o que fez. É tarde. Eu deixei de te amar há muito tempo. Eu vou fazer você me amar de novo. Vai embora daqui, Cassie. Então se casou com ele por dinheiro, não é? Eu não sou igual a você. Sua ridícula. Repete o que você disse. Saia da minha frente. Ele vai apenas te usar. Como fez comigo. Certeza que não foi ao contrário? Sua. Eu vou acabar com sua vida. Vou descobrir quem são as pessoas importantes. E usar essa vontade contra você, sua ridícula. Quero é só ver. Experimenta chegar perto da minha família. E do meu marido. Você não sabe com quem tá mexendo. Nem você. O Ray ainda me ama. Depois ela disse que odeia ele. Ai, qual será o próximo capítulo? Ray. Oi, Heber. Tá tudo bem? Sim. Quem era aquela mulher? Minha ex-esposa. Eu não quero falar sobre isso. Então você veio até aqui pra falar comigo, não? Ah, sim. Vim pedir minha demissão. Eu posso perguntar o porquê disso? Por que eu faria isso? Eu não tenho experiência com isso. Não entendo esses gráficos. E eu não sei fazer café. Somente chocolate quente. Eu te ensino. Enquanto você estiver casada comigo, você vai estar ao meu lado em todos os eventos. E você é a dona secundária da empresa. Que porcaria. Ei, minha loirinha. Eu não gosto de café. Então eu aceito chocolate quente. Cala a boca. Hoje a noite temos um evento pra ir. Eu não ligo. Tem alguém dentro do meu quarto? Um cara ricão desse coloca água quente só no quarto dele. Vou sair daqui antes que ele chegue. Heber? O que você tá fazendo aqui? Você podre de rico. Coloca água quente só no chuveiro do seu quarto. Então vem tomar banho aqui horas. Agora me dê licença que eu vou me arrumar. Sai da frente que você tá me atrapalhando. Ah, tá né? O Ray até que não é tão mal como eu pensei. Dentro de pouco tempo até que estou me dando bem com ele. Vamos parar de blá 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 e bora se arrumar. Presta atenção. Ele chegou. Entendido. Ele tá sozinho? Não. Ele está com os homens dele. E... Ele tá com a garota. Isso vai ser interessante. Ray. Yuri. Quem é a princesa? É a minha mulher. Então casou de novo. É melhor você deixar os seus problemas bem longe do meu quintal. Está falhando das pombas, é? Difícil. Heber. Diga. Vai dar uma volta. Eu vou resolver umas coisas aqui. Que saco. Rabe. Desculpa pelo que eu disse. Eu estou arrependida. Não é a mim que você deve desculpas. Eu sei que errei. Mas podemos ser amigas. Tá. Tanto faz. Que tal a gente tomar alguma coisa? Por mim tudo bem. Cinco minutos depois. O que que tinha nessa bebida? Você deve tá cansada. Ai. Cadê ela? E aí Ray? O que que tu tá fazendo aqui? Nessa missão não é sua. Ah. Qual foi? Bora uma bebidinha vai. Não dá. Eu tenho que achar a minha mulher. Ah. Qual é cara? A gente não faz nada muito tempo. Ela tá bem. Tá bom. Só uma. Só precisamos de uma mesmo. Tô com a garota. Já pode vir Izuka. Quarto 13. Cara. Que que tinha nisso? Isso aqui tá fortão mano. Já levei ele pro quarto e tranquei a porta. Pera. O que? Ele não tá aqui não. Pra que porcaria de quarto você levou ele Izuka? Quarto 13. Você que mandou. Não Izuka. A garota que tá no quarto 13. Eu tô no 8. Ah. Azedou. Ai. Por favor. Eu não quero fazer nada com ela. Ray. A Elite Dragons vai acabar com vocês de uma vez por todas. Perderam amor na vida hein. Ninguém mexe com a nossa gangue. Gente. O Rai e o Ave estão inconsciente. O que vocês fizeram com a menina é atitude de covarde. Mais tarde. Eles tinham ousado alguma coisa. Não sabemos o que pode ter acontecido. A gente tem uma coisa em mente. Mas não temos certeza se aconteceu aquilo. O que vocês sugerem fazermos? Que não devemos contar a eles. É verdade. Também concordo. Não seria bom. A Raiber fugiria. Tudo bem. Não vamos contar. Eles não vão se lembrar de nada. Alguém viu o Kayton? A missão não é dele. Quanto menos gente melhor. Como fica os ataques Red? Eles causaram tudo isso e vão pagar. Vamos acabar com a cara desses vacilões. Não tô nem aí se eles mandam na cidade. Quer saber o que eu penso? Vamos acabar com isso. Pois bem. No dia seguinte. Então pequena. Me ajudaria? Como minha espiã? Conta comigo. Bem vinda a gangue, Heather. Tô fazendo isso por obrigação. Você entendeu? Uma pergunta. Cês tomam banho? Claro. Por que? Cês troca de roupa? Você é observadora. Já decorei. É uniforme. Mudamos de roupa dificilmente. E quando vamos dormir? Aaaah! Você é bem bonita viu? Nina, tu tá bem? Na primeira missão de vocês será hoje. Heber, você vai acompanhar o Willer. Tyler e Yuzumi. Maya e Kisuya. A Hillary e o Drake. O Kayton vai com um dos meus homens. E eu vou um com os dois dos nossos. O Drake tá ensinando a Nina. Pois ela irá guiar vocês. Nanina é bem espertinha. Consegue hackear tudo na cidade. Tomem cuidado com a polícia e a gangue Hatake Red. A mercadoria está pelos lugares onde vocês devem ir. Os Hatakes também querem ela. Mas com uma outra intenção. Se protejam. Alguma de vocês sabem se defender? Então aprendam. Nas suas duplas vão ajudar vocês. Eu vou te ajudar, Heber. Levanta mais. Tá bom agora? Tem que afastar mais. Como assim? Assim ó. Valeu. Levanta a cabeça um pouco. Assim mesmo. Agora dispara. Muito bem. Agora eu vou te ensinar a lutar. Copia tudo que eu fizer, beleza? Primeiro, essa posição. Põe um na frente e o outro próximo ao rosto. Repete isso. Agora, luta comigo. Luta sério, amor. No, abaixa a guarda. Não me subestime. Eu posso muita coisa, entendeu? E se for pra você cair em cima dos inimigos e beijá-los. Eu não vou deixar você ir, beleza? Você é minha. Você perdeu o juízo. Por você. Para de brincar, idiota. Brincar. Agora vai aprender o mortal. Eu vou te mostrar. Você acha que eu sei fazer isso? Eu vi um golfinho. Me lembra da mamãe. O que aconteceu com seus pais? Eles morreram. Eu tinha 14 anos e minha irmã tinha um. Nós duas fomos levadas para um orfanato. As pessoas queriam levar a minha irmã. Mas eu não deixava. Eu só tinha ela. As pessoas tentaram levar ela escondida. Mas eu descobri que a noite ela estaria sendo enviada. Então eu fugi com a minha irmã. Era só eu e ela. Procurei um lugar para ficar. Até que eu encontrei uma mulher que aceitou cuidar de nós. Eu ajudava ela todos os dias. Quando eu completei 17 anos, ela faleceu de uma doença. Ela era como uma segunda mãe para nós. Então eu trabalhei numa agência de modelo. E comprei uma casa. Conheci as meninas. E elas foram o apoio até hoje. Eu deixei a agência. Pois um homem estava me fazendo mal lá dentro. As meninas saíram também. E começamos todos os dias trabalhar de algo diferente. Até que eu conheci você. Obrigada por tudo. A minha mãe faleceu. E o meu pai eu não conheci. Ela faleceu quando eu tinha 5 anos. Você sente falta dos seus pais, Herbert? Muito. Eu nunca me senti tão segura assim. Será que eu estou me apaixonando por ele? Não. Nosso casamento é temporário e ele não sente nada. Se passaram 2 meses desde o dia que eu me casei com ele. E eu nunca me senti desse jeito. Principalmente confortável e segura. Eu me enganei sobre ele. Ele não é ruim. Nesses 3 anos ninguém vai te machucar. Quando esses 3 anos passarem nosso casamento vai acabar. Será mesmo que é isso que eu sempre quis? Vou guardar esse sentimento só pra mim. Protege a minha mulher cara. Por favor. Pode deixar irmão. O que estamos esperando? Seu irmão dá um sinal. Nossa que calorão que está fazendo. Herbert. Diga. Você gosta do Ray? Por que? Porque ele gosta de você. Ele gosta de mim? Isso não é verdade. Malditos 2 meses. Eu... Alô. Alô. Na escuta. Tizão de cabelo vermelho é uma zona. Na escuta. Eu descobri que as bombas tem um tipo de dispositivo. Que ativa quando uma pessoa se aproxima. Eu consegui entrar no sistema e a bomba se explode dentro de 35 segundos. Nos meus cálculos tem dentro de 30 bombas. No território onde vocês estão. Ao disparar a contagem regressiva vocês serão eleitados pois a bomba tem um tipo de alarme. É isso. O melhor caminho que eu recomendo a vocês é ao norte. Em 37 quilômetros ao vento chegarão lá. Ela precisa ser estudada. Bom. Eu vou indo. Qualquer coisa aviso vocês se precisarem. É só me chamarem. Pode ter certeza. Hehehehe. Câmbio desligo. Vamos. Nos perdemos. Admite. Não vai admitir? Cala a boca que eu sei pra onde eu tô indo. O que vocês estão fazendo aqui? Estão indo na direção oposta de vocês e a Su. Ah não quero entrar aí não. Ô cuidado. Ai que tédio. Concordo. Que tal a gente ficar parado sem fazer nada? Ai a gente espera eles acabarem a missão. Isso ai gatinha. Se mexam. Sem moleza. Seus dois mamães voltem pra missão. Trabalho cansativo demais. Vou pegar um refri. Aproveito e vejo se pega um chocolate do tio. Haber. Willer. O que houve? Você tá bem? Estou me sentindo enjoada. Tô muito cansado. Você tá passando mal? Tá tudo bem Haber? Será que eu comi algo que não me fez bem? Eu estou com tontura e enjoo. Tontura e enjoo? Que? Será que ela pode estar? Não pode ser. Haber eu vou ali rapidinho viu? Logo eu volto tá bom? Tá. Tyler me escuta. Opa tô sim. Acho que temos um problema. Ou melhor. Probleminha. Acho que a Haber tá grávida. Tyler. Ai eu vou ser tio. Não diga que é com isso que você tá mais se importando. Você não presta mesmo né? Não vai dar mais pra esconder só precisamos contar a ela. Menos pro Ray. Eu vou falar com ela. Ok então vai lá. Haber. Ela ouviu. Haber. Eu estou. Eu posso explicar o que e como aconteceu. Não precisa. Eu sei. Você se lembra? Naquele dia. A Cassie. Ex-mulher do Ray. Me ofereceu uma bebida. Eu achei que ela estava arrependida. Mas era apenas uma ilusão. Eu lembro de ficar mal. E de estar no quarto. Daí eu ouvi um barulho na porta. E a voz do Ray soava pelo quarto. Ele queria sair. Eu chamei o nome dele e ele olhou pra mim. Depois disso não me lembro de mais nada. E o pior é que parece que eu estou grávida dele. Sabendo que daqui a meses iremos terminar o acordo. Conta pra ele Haber. Não vou contar. Desculpa. Isso é perigoso. Você tem razão. Você... Eu amo ele. Eu vou cuidar de você tá bom? Não se preocupa. Eu vou te ajudar. O Ray é como irmão pra mim. Então essa criança vai significar muito. Pode contar comigo. Mais um dia você terá que contar a ele. Tudo bem. Herbert, pare. O que houve? Não tô com um bom pressentimento. De onde esse barulho tá vindo? Se afasta! Willer. Willer! Por favor, acorda! Willer! Você tá bem? Ela tá bem, meu irmão. Tão rápido assim? Banda de idiotas! Tá melhor? Tô sim. Obrigado. É melhor sairmos daqui. Não para! Essa fumaça... Eu estou ficando sem ar. Senhor Itezumi! Acho que entramos aí à toa. À toa não foi. Alô, alô! Atenção todas as equipes. Vão para a ala oeste. O Ray acabou de me informar que ele já chegou em Londres. A gang rival vai numa casa perto de um lago. Portanto, todos vão até lá. Se equipem. O trato é esse. Mantenham tudo calmo. E entreguem a mercadoria. Em troca disso, eles terão que dar a vocês as bombas. Não vacilem. E nem baixem a guarda. Cuidado. Eles podem enganar vocês. Câmbio, Nina desliga. Só pode ser depois daqui. Vamos pegar os controles e dar o fora. Hilary, Izumi, Kizuya. Fiquem do lado de fora. Maya e Tyler vão ficar na entrada. Eu, Heber e Wheeler vamos pegar os controles. Passa pra cá. Como eu poderia confiar em você? Me passa isso primeiro. Ao mesmo tempo. Obrigado. Até outro dia. Isso é por ter feito aquilo comigo e com meu marido. Vamos, Drake. Espero que melhore da perna. É uma pena, não é? Vai ficar um bom tempo sem andar. Em casa. Faz o teste pra gente ter certeza. Tá certo. Cadê a Heber? Vamos sair daqui. Ray. Eu não tirei você da minha cabeça nem sequer por um minuto. Você tá toda machucada. Tem que esperar. Ei, B. E então? Positivo. E aí, minha loirinha? Amanhã a gente vai pra empresa? Sim, vai dormir enquanto é cedo. Você tá bonita. Deixa disso. Vamos. Por que é tão difícil? Você me deixa muito enjoada. Quero que você venha. Admito. O Ray deve me amar também. Ele tem esse sentimento, será? Devo contar a ele o que eu sinto? E contar sobre você? Vou pedir pra ele me ajudar com isso. Oi, amorzinho. Eu já falei mil vezes que eu não quero você aqui. Aquela lacraia fez isso comigo. Burra, minha mulher nunca foi. Eu vim aqui pra ficar com você. Dá um fora daqui. Jura? Viu meu marido? Tá dentro da sala dele. O que que você tá fazendo? Você perdeu o juízo? Por que me afastou, amor? Você que pediu. Não gostou? Ou foi porque ela chegou? Heber, eu posso explicar. Em um casamento falso, você não conseguiu ser fiel. Não, não é o que você tá pensando. Sinto muito, Ray. Mas o acordo acabou aqui. Eu tava me apaixonando por você. Eu senti que te amava. Mas agora... Eu não quero saber de você. Eu vou embora. Quando fazer os papéis de divórcio, manda pro Drake me chamar. Que eu assino. Não me procura. E fica bem longe de mim. Bem longe. Heber, calma aí, por favor. Escuta, deixa eu explicar. E quanto a você, Cassie, não foi o suficiente o tiro que eu te dei na perna. Eu posso dar dois agora. Adeus, Ray. Heber... A culpa é sua. Ray! Ué, chegou mais cedo? Nina, arruma suas coisas. Vamos embora. Hã? Por que, Amazona? Vai arrumar suas coisas agora! Como assim, vamos embora? Foi isso que você ouviu. Ah, antes que eu me esqueça, eu vou me separar do canalha do Ray. O que aconteceu? Pergunta pra ele. Peça os detalhes dessa traição. Tchau, gente. Por que não podemos ir? A mana tá muito mal. Mas ela disse que seria melhor para a segurança de vocês aqui. Te amamos, amiga. Fica bem. Vou me comunicar só com você. Então não muda seu número. Queria pedir um favor. Não conta pra ele. Cadê a Heber? Foi embora. Pra onde? Não sabemos. O Willy levou ela pro aeroporto. Ela vai sair do país. Cara, aconteceu alguma coisa de errado, não foi? Ela saiu há pouco tempo. Vai enquanto tem tempo. Se cuida, viu? Se precisar, me liga. Vem cá, princesinha. Cadê a Heber? Cara, o avião dela já decolou. Por que eu tive que me apaixonar por você? E agora teremos um filho. Sangue do meu sangue e do seu. Eu te amo, seu idiota. Eu gostei dessa casa. Nina, eu tenho uma coisa pra te contar. Você vai ser tia. Eu vou cuidar de você. Mas... Você vai engolir uma melancia? Vamos ter uma nova vida. Bem feliz. Seis anos depois. É cada uma, viu? Ai, se eu pudesse eu devolveria essa criança de onde ela veio. Te achei. Você foi rápido. Perdeu, querida. Agora tu vai pagar o que prometeu, minha filha. Solta, mulher! Foi ótimo fazer negócio com você. Te amo. Moleque. É a mamãe. É a mamãe. Cadê a Nina? Tá aqui, eu. Vem me abraçar. Não, é minha. Tu não encosta, não. Ai, me solta, por favor. Com prazer, faça realeza. Eu não me rendi ainda. Você vai ver, garota. Eu vim dizer que daqui quatro dias vamos fazer uma viagem. Que legal. Pra onde dessa vez? Estados Unidos. Tá falando sério? Mamãe, Estados Unidos é onde a tia Nina sempre quer visitar. Ela fica super alegre quando fala desse lugar. Meu amor, você pode ir arrumar suas coisas? Vamos ficar na casa da senhorita Vanessa. Você não gostou de ter que ir para lá. Nem um pouco. Estou indo a trabalho. Eu posso visitar o pessoal? Não. Se você for, o Rei vai saber que eu estou lá. E ele vai acabar descobrindo sobre o Max. Mas por que não? O Max merece conhecer o pai. Ele não tem nada a ver com o que aconteceu. Não vamos discutir isso. Você não vai e ponto final. Nem você e muito menos o Max vão visitar eles. Enquanto eu estiver trabalhando, vocês estarão no hotel. Só irão sair comigo. Um dos motivos de eu não deixar ninguém, além do Willer, da Izumi e do Tyler, saberem da existência do Max é porque eu tenho muitos inimigos. Ou já esqueceu? Vou proteger meu filho e você a todo custo. Tá, tanto faz. Eu... Eu tenho papai? Esses anos ficaram tão entediantes. Nossa, nem me fale. O Rei ficou mais frio que uma geladeira que ela é anaconda e vive procurando ele. E pior, acredita que o Rei cancela todos os meus cartões de créditos. E surgi da minha cara. Filho da mãe, por que não é com você? O que você tem, meu amor? Queria poder ver a Abby outra vez. Sinto saudade. Eu também sinto. Seria tão bom ter ela aqui. Não só bom pra nós, como pro Rei. O que será que era o filhinho dela? Ai, eu sinto tanto a sua falta, Heber. É aquele vestido. Como eu queria que tudo fosse real. Mas nunca foi. Eu amadureci, tive um filho e criei sozinha. Bom, já tinham se passado os quatro dias pra ficarmos em Paris. Titia. Quem é meu pai? Eu quero saber mais sobre ele. E sem mentir, eu ouvi tudo ontem. A gente tá indo pro país onde ele tá, não é? Eu quero conhecê-lo. Mas ele não precisa saber que eu sou filho dele. Me leva até ele. Eu sei que você também quer ir. E foi isso. Eu tenho certeza que foi um mal entendido. O Rei nunca faria isso. Ele mesmo me falou que amava ela. Até hoje eles ainda são casados. Porque seu pai nunca mandou o papel de divórcio. Eu tive uma ideia. A minha irmã não precisa saber que vamos visitá-lo. Eu vou ligar pro Tio Tomate pra ele vir todos os dias nos buscar no hotel. O que você acha? Adorei. Esse seu amigo está demorando. Pois é. E aí, gatinha. Eu senti tanta saudade. Puxa, como você cresceu. Ô, velho chato, fica me encarando. Essa criança é quem eu tô pensando que é? A própria. Oi, meu nome é o Willy. Pode vir até aqui? Queria? Eu queria não. Mas eu fui educado muito bem. Então eu vou. Você tem quantos anos? 6 anos. Aí, Rei. Vamos lá conhecer o AP. Me explica agora. Durante todos esses anos, eu estive fazendo o que você me pediu. Depois que eu tive o Max, eu voltei no passado e me lembrei de uma coisa dita naquele quarto pela Cassie. Eles cometeram um erro ao mandar o Rei pro mesmo quarto comigo. Mas, parando pra pensar, ele seria entregue ao quarto onde ela estaria e mandaria um homem pro meu. Mas por quê? Afinal, eu reconhecia a voz de uma pessoa falando com ela no telefone. E era da nossa gangue. O que tá querendo dizer? Que há um traidor na gangue. Como vamos resolver isso? A deputada estadual vai estar em um evento, né? Sim, a gente vai também. E provavelmente os Rataques também. Ela tá com os papéis do governo que valem muita informação. Por acaso os Rataques já viram essa mulher? Não. Não será a primeira vez, mas custe que custar. Não podemos deixar a gangue rival fazer o mal pra deputada. Eu vou me passar pela deputada. Enquanto a deputada traidora estará entregando os documentos a vocês, eu estarei entregando os documentos falsos aos Rataques. E depois disso, a elite devolve os documentos secretamente para o cofre do governo. Isso é incrível. Pode contar comigo. Entendeu o plano, né? Sim. Amanhã de manhã. Depois que a mamãe sair. É agora. Dia seguinte. O tio tá esperando a gente. Só tô fazendo isso porque ele é filho do Rei. Caso contrário, eu não meteria... Vamos, tio. Essa é a casa do papai? Ainda me lembro da primeira vez que eu pisei os pés aqui. Vambora conhecer o pessoal. Eksuya. Opa, diga. Trouxe visita. Sério? Cadê? Pode entrar, gente. Ai, sai! Socorro! Ai! Quem é essa garota? Sai, sai! Poxa, tio. Não se lembra mais de mim? Você é a Nina? Constrangedor isso, viu? Eu senti saudades. Eu também. Quem é esse? Ele é... Cadê meu pai? Pai? Então, ele é meu sobrinho, filho da Haber. Esse moleque, ela casou de novo? Não. O Max é uma junção do Ray com a minha irmã. Ou seja, ele é filho do Ray. Ah, oi! Eu sou o titio mais importante. A partir de agora me chama de tio. É, tem que me amar mais, ok? Você é tão lindo que nem o pai. Qual é, tio? Tá carente? Você se parece com o Rai. Por falar nele, cadê ele? Ele saiu, mas logo volta. Você nem acredita quem eu encontrei. Quem? A Aiber. Pelo visto, ela voltou. Tá famosinha. E ela veio com a irmã. E isso nem é o demais. Acho que... Ela tem um filho. Depois de tantos anos, finalmente vou acabar com eles. Eu vou acabar com o filho deles. Depois eu acabo com ela. E por último, eu boto a elite por água abaixo. Vão todos pagar. Principalmente ela. Eu não a suporto. Vou acabar com ela com as minhas próprias mãos. Por que eu tenho que esperar? Nokisuya, você já fez o que eu te mandei? Quem é você, garoto? Meu nome é Max. E o seu? É... É Ray. Ray? Uhum. Você tá bem? Nada, é que quando eu penso em cebola eu choro. Tá, né? É... Escuta, você tem quantos anos? Eu tenho seis. Acho ele tão parecido comigo. E esses olhos... Puxa... Me lembra os dela. Voltei. Desculpa a demora, Max. O tio Willer pediu pra mim... Nina? Tio Ray? Eu senti tanta foto do senhor. Você nem imagina. V... Você cresceu tanto. Nina, a Hebert tá aqui? Não. Aliás, ela não queria que eu viesse até aqui. Ela me proibiu, pois não queria que você soubesse. E onde ela tá? Eu não sei. Nós ficamos em um hotel enquanto ela vai trabalhar. Estamos aqui por um tempo. Depois vamos voltar pro outro país. A gente? Tá falando desse garoto? Afinal, quem é ele? Ai, desculpa, Hebert. Ele é meu sobrinho. É o filho da Hebert. Ela... Casou de novo. Ele é seu filho, Ray. Olá, papai. Mas como... Meu filho? Eu não tô entendendo. Foi isso que aconteceu. Tudo que a minha irmã falou para mim e pro tio Willer, a Izumi e o tio Tyler. Ai, mas que porcaria. A Hebert nunca me contou isso. Eu não queria ter descoberto desse jeito. E além disso, ela viu Cassie me beijando. E ela pensou tudo errado. Ela sumiu com vocês e não me deu notícias nem de que eu ia ser pai. Ai, mas que porcaria. Como ela foi capaz de fazer isso comigo durante todos esses anos? Eu não sei nem o que pensar dela neste momento. Papai? Papai. Eu tenho aqui na minha frente tudo que eu... Tudo que eu tenho de mais maravilhoso nesse mundo. Um filho. O que eu sempre quis ter. Eu te amo. Filho. Essa sensação de desconforto que não passa. Izumi? Brincadeira por dinheiro. Nova essa, viu? Mas acontece que eu sou muito bom nesse jogo. Ele não vai conseguir me achar. E aí? Mas já, moleque. Papai, eu lamento muito por lhe informar isso, mas... Pague agora o que deve. Não aceito cheque. Só dinheiro e espécie. Nossa. Pior que o Kisuya. Amor, essa aí não é a... Nina! Quanto tempo Izumi e tio Tyler. Você cresceu bastante. Verdade, mas... E a Ebe? Trabalhando. Mas não espere que ela venha aqui. Afinal, ela nem queria que eu viesse ver vocês. Então eu vim escondida com o Max. Max? Quem é esse? É o filho da minha irmã. Então é um menino? Vem, vamos ver ele. Eu te amo. Awww, ele é muito lindo. Ai, ele parece com o pai. Socorro! Querida, eu sei que eu sou um luxo. Peraí, é onde eu tava? Ah, é? Papai, me ajuda, please. Isso não para, não? Tá na hora da gente ir. A Harbor logo vai chegar em casa. Vamos? Vamos nos ver de novo? Ah, mas é claro que sim, filho. Mas e quando a mãe terminar o trabalho aqui? A gente nunca mais vai se ver. Sabe de uma coisa, filho? Se a sua mãe quiser ir, ela vai. Mas você fica. No filho é dos dois. Se ela quiser ver você, é ela que mora aqui. Caso contrário, ela vai e você fica aqui comigo. Além dela ter te escondido de mim, ela ainda acha que vou aceitar isso. Se ela acha, ela tá muito enganada. Eu não vou mais passar nenhum ano sem você. Mesmo que pra isso eu tenha que tirar a guarda dela. Já, papai. O tio tá esperando. Te amo. Eu também te amo, filho. Quero que se arrumem. Vamos para um evento. Eu vou me apresentar lá. Então é muito importante. Ai, que chatice. Max! Fica aqui. Eu vou atrás dele. O que deu nesse menino? Pera, se o Max correu sorrindo. Será que ele viu o... Será que o rei tá aqui? Ray? Mas como? Né... É a... É a minha Heber. Minha mulher. Mas... O que tá fazendo com o meu filho? Cale a boca. Solta o meu filho agora, Ray. Nem por cima do meu cadáver. Max, vem pra cá. Sai de perto desse homem. Eu tô mandando. Solta agora o meu filho, Ray. Ou eu vou chamar a polícia. Fica quieta, Heber. Faz o que você quiser. Chama logo a polícia. Você sabe perfeitamente que não vai dar em nada. Nessa criança tem meu sangue. Ele é meu filho também. Na errada aqui é você. Que tipo de pessoa é você? Deixando um pai sem saber e conhecer o filho durante muitos anos. E ainda ter muito ousadia na minha cara de mesmo eu sabendo de tudo. Quero que eu fique bem longe de meu próprio filho. E agora que você tá aqui, e além do mais com o meu filho. Eu digo, nosso filho. Você quer que eu não tenha contato algum com ele? Deixa eu te falar, Heber. Você pode voltar à vontade pra onde você tava. Mas o Max, fica. Bota na justiça, faça o que você quiser. Mas sabe muito bem que eu tenho poder pra tirar o Max de você. Eu te odeio. Não sabe o quanto eu te odeio. Desde o dia em que me casei com você e em diante. Eu sempre te odiei. Eu tenho raiva, nojo e ódio de você. Pior coisa que me aconteceu foi conhecer você. Vamos, Max. Temos que voltar pra festa e a mamãe já vai se apresentar. Vamos, Max. E eu te amo, Heber. Eu te amo muito e sempre vai ser assim. Qual é o meu problema? Por que eu disse aquilo pra ele? Mesmo sabendo que não é verdade. Eu o amo muito. E nem consigo suportar esse amor. Agora que ele sabe de tudo e depois do que eu disse, ele com certeza me odeia. Muita boa noite a todos. Hoje é um dia muito especial. Hoje a modelo estrela da Star Look será nomeada a primeira de todas. Ela também é a cantora solista do nosso estúdio. A maravilhosa, bela e incrível Senhorita Wendes. Senhorita Rapper Wendes, o palco é todo seu. Ela tá perfeitamente linda esta noite, como sempre esteve todos os dias. Ai, é a primeira vez que eu vou ver minha irmã cantar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Senhorita Vanessa e a todos por estarem presentes aqui nesse momento tão especial. Eu quero agradecer a minha família que está... Vamos começar. Como isso é possível? Eu estar apaixonado e me apaixonar novamente pela mesma pessoa. O Max vai dormir comigo, só pra caso você tente fugir. Quando eu saí, ele não mudou nada. Minhas roupas também continuam aqui. Ele não deve ter abandonado esse quarto, até porque tá tudo limpo. E minhas roupas estão lavadas. Papai. Diga. Você ainda ama a mamãe? Por que você perguntou isso? Porque quando eu soube de você, eu achei que você e a mamãe ainda se amavam. Eu não quero que pergunte com quem eu quero ficar. Eu daria de tudo para que a gente fosse uma família feliz com você e a mamãe juntos. Eu quero ficar com os dois. Eu amo a sua mãe mais que tudo que tem nessa vida inteira. Eu amo você e ela. Sabe, filho, eu daria tudo para ter a sua mãe de volta nos meus braços. Não apenas debaixo do meu teto. Eu queria poder abraçar e beijá-la. Eu queria poder sorrir ao lado dela e ao seu. Ter a minha família dentro dos meus braços. Eu queria poder fazer alguma coisa. Eu só não sei como. Conquista ela de novo. O aniversário dela daqui a cinco dias. Você vai sair com ela nesses dias e tentar dar o seu melhor. Sei. Mas você terá que me levar porque senão ela vai desconfiar. Aí no dia do aniversário você se desculpa e se declara. Você se parece mesmo comigo. Desculpa. Eu só vim ver se o Max já estava dormindo. Sem problemas. Mamãe, me figura! Pode deixar que a super mamãe vai segurar você. Quando quiser. Você tá ficando pesado. Hora de dormir, meu amor. Papai, deixa a mamãe dormir aqui. Não precisa, Max. Por favor. Eu quero dormir com os dois, por favor. Filho, se a sua mãe não quer então... Deixa quieto. Ok, Max. Eu durmo aqui com você. Duas e trinta e cinco da madrugada. Ele dormiu no sofá. Ele tá com febre. Por que tudo acabou? Heber? Desculpa. Você estava com febre, então eu só... Deixa pra lá. Nem nos meus olhos ela olha mais. Você apenas cuidou de mim, certo? Por aí. Dormiu no sofá por quê? Você se importa? Não seja idiota. Vai tomar um banho pra febre abaixar. Tá bom. Você pode me esperar aqui? Tá. Vai logo. Ela dormiu. Como ela é linda. Heber. Tá se sentindo melhor? Tô sim. Que bom. Heber, será que a gente pode parar com isso? Do que tá falando? A gente é casado, caramba. Nós temos um filho. Eu fiquei sem te ver durante cinco anos. Por que você me deixou, Heber? Por que você se escondeu de mim? Você me odeia tanto assim mesmo? Você me traiu. Você entendeu tudo errado, Heber. Foi a Cassie que me beijou. Você sabe que eu nunca faria isso com você. Eu tenho provas. Ou já esqueceu que a empresa é cheia de câmeras. Eu tenho tudo gravado e salvo. Caso não acredite em mim. Eu ia te explicar tudo, mas era tarde demais. Namor, eu nunca faria isso com você. Amor? Eu te amo muito, Heber. Você me ama? Eu me apaixonei por você desde o primeiro dia em que te vi. Quando você entrou naquela rua escura onde estávamos. Eu te amei quando vi você de branco. Eu te amei ainda mais durante aqueles três meses que passamos juntos. Sempre que você ia longe de mim, eu não conseguia ficar calmo. Poxa, Heber. Você me maltratou tanto. Suas palavras eram como facas. Mas todos os dias você fazia eu me apaixonar cada vez mais por você. Eu nunca tive ódio de você. Mesmo sendo desobediente e rebelde. Eu só te amava. Você me odeia, Heber. Eu não te odeio. Me desculpa por tudo que eu disse. Não era verdade. Também te amo muito. Todos esses anos que passei sem você por perto, era doloroso. Eu chorava todos os dias. Me perdoa, Rey, por ter nos escondido de você. Por dizer coisas horríveis. E mesmo assim, você me amou durante esses anos. Volta comigo, Heber. Isso é perigoso. Eu... Não posso, Rey. Mas por que não? Eu não posso ainda. Tenho meus motivos. Me desculpa por isso também. Tá tudo bem. Eu entendo você. Me promete uma coisa. O que? Que na frente de todo mundo, você vai me tratar como se não me amasse. Me trate como se eu não fosse nada sua. Menos na frente do Max ou da Nina. Mas por que isso? Tá bom. Como quiser. Eu te amo. Isso corresponde a você? A febre até passou. Dia seguinte. Que pesadelo horrível. Então quer dizer que não precisou passar 5 dias? Então, tio. Se passaram anos e vocês continuam sem trocar de roupa. Ô sua boi tatá, eu já falei que isso é uniforme. Ah, você me chamou do quê? Que que foi? Além de boa e é surda? Ai, ah! Max, cadê o seu pai? Ele tá lá falando com o tal de Caetan. Cara, aguenta aí. Eu vou pegar o seu pagamento. Caetan. Harper? O quê? Como você não foi de arrasta pra cima? O quê? Não. Quem te disse isso? Mas o avião caiu. Eu também soube disso, mas não era o meu. Ai, cara. Aqui está. Tudo nesse envelope. Você é um dos meus melhores que temos. Valeu, Kater. Kater? É o nome que a Cassie falou no telefone no momento em que eu estava desmaiada. O... O Keaton. Ele é... Ele que é o traidor. Oi, minha princesa. Não tenho tempo pra isso. Keaton, seu traidor. Eu vou te encontrar. Não importa com quem ou onde esteja. Eu vou te achar. Que espertinha você é, Harper. Foi mais rápido do que eu pensei. Tenta a sorte. Se você ou ele não baterem as botas até lá. Tomem cuidado. Quando saírem da escola, mandem mensagem para buscar vocês. Ué, vocês estão indo pra escola? Estamos sim, papai. Até mais tarde. Vem cá, minha lindinha. Não. Você vai sair? Vou. Você quer que eu te acompanhe? Não precisa. Eu te amo. Eu te amo mais. É melhor você ter um bom motivo pra ter me trazido aqui. Fala aí. O que você queria falar comigo? Eu já sei quem é. Quem é o quê? O traidor, Willer. Sério? E quem é? Sobre isso, vai ser um choque pra você. Mas o traidor que estamos falando é o Keaton. Você sabe brincar mesmo, hein? Eu tô falando sério, Willer. Não. Não pode ser. Ele nunca faria mal a nós. Ele tava com a gente durante esse tempo todo. Poxa, ele é meu melhor amigo. Ele jamais me trairia. Eu trairia gangue. Não pode ser, Haber. Mas é. Desculpa, mas eu não consigo acreditar nisso. Eu tenho que ver com os meus próprios olhos. Não enxergue isso tarde demais, Willer. Pois é, cara. Tem uma novata na minha sala, cara, que ela é gatinha demais. Uma loirinha, assim, de olhos verdes. Cara, ela parece um anjo. Nossa. Oh, coisa linda. Loira. Loira de olhos verdes. Gato e parece um anjo. Mas quem que é assim? Ai, tanto faz. Não é da minha conta mesmo? Peraí. É a minha tia. Ah, mas se ele falar o nome dela. Qual é o nome dela? É Nina, eu acho. Ah, não quero nem saber. Eu vou chegar nela mais tarde. A minha tia? Ah, tia Nina é minha. Blá, 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 blá. Hã? O que foi? Tia, tome cuidado com esses meninos por aí. Eles têm outras intenções. Sem amizade com o macho. Tirando eu. Te amo, tia. Ahn... Abaixa aí, oh. Cuidado com esses meninos aí, moças. Ou serei obrigado a ir preso e ver o sol nascer quadrado. Boa tarde, senhoritas. E aí, gatinha. Seu pai é padeiro? Eu não tenho pai. Porque se é um pão, hein? Ah, seu! E tu não chega mais perto dela! Será que é mesmo verdade? Eu vou falar com ele. Oh, menina que demora, viu? Garotinho! Ahn... Sim? Poderia me ajudar a colocar minhas compras aqui no carro? Elas estão pesadas! Mas é claro! É sério isso, cara? Uma prisão abandonada é o lugar de encontro de vocês? Sim, eu só tô esperando o pacote chegar. Vaza logo daqui, ele vai chegar logo. Izuka? Mais o quê? Só não esquece de esconder a arma. Não será necessário. Eu digo que eu vim de uma missão. Ela tava certa. Agora vaza! Haha, você chegou, meu irmão! Nossa, eu vim de uma missão que você não vai acreditar. Há quanto tempo você é o traidor? Mas o que você tá falando, irmão? Ainda me chama de irmão? Há quanto tempo você é traidor? Desde a fundação dela. Mas Elite foi fundado primeiro. E você já era da nossa gangue. Quando todos sabiam, você foi o último a saber depois de um mês. Sabe onde tá o erro, Willer? Eu não soube um mês depois. Era mentira. Então você era um membro das ataques enquanto estava com a gente? Membro? Ai, ai, cara. Eu sou o líder deles. O próprio fundador. E você? É um que vai de arrasta pra cima. Você era meu melhor amigo. Ele te considerava meu irmão. Ha! É uma pena. Amigo. Max! Patético. Onde será que ele tá, amor? O Kisuya foi verificar e só volta quando tiver alguma informação ou quando encontrar o Max. Tenta ficar calma, por favor. É muito difícil agir assim e me mostrar forte. Pra ser o apoio dela. Eu tô desesperado. Onde você tá, filho? Volta pra gente. Conseguiu alguma informação? E você conseguiu falar com o Willer? Chama todo mundo pra sala da reunião. Ai. Acredita que ele deu uma voadora no menino da minha sala? Só porque o garoto me chamou de gato e de pão. Ele tem ciúmes. Sala de reunião. Todos agora. O que que aconteceu? Encontramos. Cadê o Willer? Não vira. O que isso significa? Ele se foi. Não. O tio Willer? Não! 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 Ahahahah! 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 Foi o Kaito. Ele eliminou o Wille. Ele é o líder dos ataques. De acordo com o e-mail que o Willem mandou há três horas. O Kaito capturou o Max. E fez um corte no seu olho esquerdo. Isso a gente viu nas fotos que a Cassie mandou para mim. Eles querem muito dinheiro. E acho que é algo muito além. Aqui está. Eu quero acabar com cada um. É o que vamos fazer. Vamos acabar com os ataques. Por que me chamou aqui? Eu quero ir com você. Não mesmo. Aqui você está segura. E se algo acontecer com você? Nada vai acontecer comigo. Vai ficar tudo bem. Eu vou trazer ele de volta. Por que está levando uma faca ao invés de uma arma? Vou fazer na Cassie a mesma coisa que ela fez com o Max. Vou indo. Fica aqui, por favor. Não mesmo. O Rai pediu para a gente ir por trás. No três, ok? Manda ver. Um, dois, três. Willer. Pronta? Pelo Willer. Cadê você, Ray? Eu estou bem aqui, seu filho da mãe. Essa foi por pouco, Ray. Tem certeza que quer entrar nessa disputa? Tem razão. Isso é coisa de criança. Então apareça ao... Na mão limpa. Dispara! Lado ao contrário? Vamos sair daqui. Essa é a localização deles. Onde será que eles estão? A casa está para lá. Você acha que erramos o lugar? Não tenho certeza. A Gang Hataki não é de brincadeira. Eles não brincarão com isso. O mais provável seja o foco deles. Ai, acabei com... E aí, Ray? A bomba explodiu bem perto de nós. A caverna era só uma armadilha. Resume! Me desculpa, Ray. Não dá para continuar. Finalmente. Max! Max! É a voz da mamãe? Max! Mamãe! Max, onde você está? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Ah, não. Está trancado. Quanto tempo, Haber. Solta meu cabelo. Não. Sinto muito. Eu vou puxar para trás. Se for possível, até quebrar a sua cabecinha. Eu não vou soltar. Não será necessário. Gostou? Foi o que você fez no meu filho, não foi? Eu também guardei uma coisinha para você. Uma devolução. Eu até penso em poupar a vida do seu filhinho se vocês me passarem a grana. Ah, seu traidor. Eu não vou te passar um centavo. Ah, então se é assim, eu vou acabar com você e depois o restante. A Cass já está cuidando da sua esposa. Cara, por favor, deixa minha família e meus amigos em paz. Acaba comigo se você quiser, mas não mexa com eles. Está falando que nem o Willer antes de eu eliminar ele. Vai se juntar a eles. Eu já já mando os outros para acompanhar você, seu fracote. O único fracote aqui é você. E aí, chefe? Adeus, Heber. N-não vou te dar o gosto de fazer isso com a minha irmã. A Super Nina está aqui para te salvar, maninha. Obrigada por tudo. Nina! Onde pensa que vai? Será que a mamãe está bem? Max! Vamos logo para casa antes que a polícia chegue. Seu pai e sua mãe vão arrumar essa bagunça. Vem logo! Papai! Cadê o Heber? Mamãe! Cara, eu não vi a Nina pela casa toda. Cadê ela? Mamãe, onde está a tia Nina? Por que você está chorando? Filho, seja forte pela mamãe, tá bom? A Nina não está mais aqui. Como assim, mamãe? Não! Isso não é verdade! Isso é mentira! Tia Nina! E aí, garotão? Posso me despedir dela só um minuto? É sério mesmo? Vai fazer isso com a gente? Não quer vir roubar um chocolate meu, não? Na geladeira tem muitos. Mas só se você vir aqui e ficar com a gente. Se eu soubesse, eu teria te deixado comer quantos chocolates quisesse. Eu te amo, Nina. Amo muito você. Descansa em paz. Eu vou sempre esperar você pra terminar aquela partida de esconde-esconde. Mas, quem agora vai trocar a água quente do meu banheiro pela fria? Quem vai me segurar de cabeça pra baixo e me tacar no chão? Eu te amo, titia. Eu vou fazer todos aqueles que estão vivos pagarem pelos seus pecados. Te amo, Nina. Eu te amo, maninha. A melhor coisa que existe na vida de alguém é uma pessoa que te faça sentir raiva, mas que também te faça feliz. Perder a minha irmã não foi fácil. Ainda mais que ela era muito nova. Tínhamos tantos planos. Sabe, valorize e dê. Mesmo que seja por um minuto, dê atenção à pessoa que você ama. Tire tempo pra ela. Porque quem você vê hoje, amanhã talvez não veja mais. Depois que minha irmã se foi, foi difícil pro Max superar. Ela era a companhia dele desde quando ele era apenas um bebê. Hoje ele é muito feliz. Depois de cinco meses eu fiquei grávida novamente. De uma menina dessa vez. Ele ficou tão feliz com a notícia. E o Rei também. Max me pediu para dar o nome de Violet, pois era a flor favorita da Nina. E ele conhecia ela mais do que eu. Somos muito felizes. Eu e minha família, incluindo todo mundo. Izumi e Tyler ficaram juntos e tiveram um filho. Maya e Kisuya também ficaram juntos. Tiveram um filho também. Hilary e Drake tiveram uma filha. Essa foi a minha história. Espero que tenham gostado, mas... Acabou? Esse será mesmo o fim? Veremos. Daqui pra frente. Rapositas do meu coração. Vou sentir saudades da mini querida da Nina. Escreva F nos comentários pra prestar sua homenagem a ela. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. E tchau. Acabou! Deixa o joinha que ajuda muito o canal. Assista os vídeos anteriores clicando na miniatura. Obrigado por assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.